A CIDADE NO BRASIL 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 Já que hoje numa série com uma Rwanda Foi uma boa ronda no parto de uma série Boa Beelstol Os caí de pé já ali com o Force. Ferry ali com uma UMP. Agora os jogadores numa série já estão a entrar ali no bombsite TV. Já estão ali a defender o bombsite TV aliás. Haaland e Mike conseguem levar a clipe. E a Dex Drozen consegue levar a Ferry. Muito bem jogado de parte de Drozen. 3 para 3 aliás. Drozen consegue levar a Haaland. Excelente bala de Drozen. Ele tem ali dois jogadores na zona do bombsite. Ele não os viu. Tem um jogador na Kiss grande fora a levar Mike. E agora o último está ali no backside. E aí está para finalizar uma azul leva Xandou. Muito bem jogado. Bem 0 para os nomes a sério. E temos aí um pause. Um pause provavelmente técnico aliás. Ou tático não sabemos. Deve ser técnico. Com a ganhar 2-0 não eu fazer um pause tático neste momento. Mas acho que estão exatamente. E eles restam um pause técnico. Falando já aqui das duas primeiras rondas. Umas rondas que não há muito a falar. Foi muito bem jogado de parte dos nomes a sério. Uma boa pixel. Umas boas trades. E aqui esta ronda agora foi. Pá. Os caí de pé. Conseguiram limpar ali duas armas. Aliás foi muito bom. Limparam aquelas duas armas. Que foi causar estragos económicos. Ou de um desnome a sério. Não há muitos. Pá. Foi bons estragos. Mas não assim por aí além. Conseguiram limpar duas kills. O que fará com que. Eles não tenham muito mais economia. Aí está. Jogo retomado. Os caí de pé vão apostar ali no full eco. Para a zona do meio. Vão tentar ganhar a zona do meio. Não tem nenhum jogador na kitchen. Eles vão ganhar ali a zona do conector. E está. Mazu consegue levar dois. Eles ali a puxar. Drozen dá. Apoia. Fora. E Mazu limpam o resto. Muito bem jogado. 3-0 para os nome a sério. E não há muito a falar para esta ronda. Simplesmente puxaram ali o meio. Puxaram o conector. E Mazu, Fora e Drozen limparam o pessoal. E agora temos os nome a sério a jogar com o sistema de AWP. Os caí de pé não estão a usar a AWP. A AWP ali no clip. Ali nos nome a sério. Fora continua com a sua MP. Mas caí para a RNX fora. E a bomba está dropada ali no Palace. Temos um jogador no Palace. Temos aqui Drozen. Aqui no meio. A colar Smoke ali para a zona da janela. Mas cuidado. Fica ali com um gapzinho. Grande gap. Muito mal metido a Smoke. Drozen consegue aproveitar aquele gap. E consegue baixar a Doom ali no meio. Não viu que tinha ali o Halon. Não viu. Não sabe se está lá ou não. E Mike aqui poderá entrar ali na zona da rampa. Visto que só tem um jogador e é no Bombsite. Não tem ninguém debaixo do Palace. Vai agora um jogador apoiá-lo. E... Temos ali a bomba no palácio sozinho. Poderá ser checada pelo jogador de Connector. Mas não. O jogador de Connector foi checado. Que é Drozen. E agora vai lá dar a train de Drozen. Consegue baixar logo. Muito bem jogado. E a RNX já há trade. Muito bem jogado. Mazu consegue uma feira. E a RNX leva Mazu. E agora um 2 para 2. Klipp com a sop. Dex ali no... Na zona dos shorts. Ele checa um jogador. Checa o Mike. Não conseguiu ver. Agora Mike vai tentar picar e morre para Klipp. Mike não estava a plantar a bomba mas não conseguiu. A RNX agora tem... Está ali nas escadas. E Klipp terá que fazer esclutch. Klipp terá que meter a Rwanda. Grande bala de Klipp. Muito bem jogado. 4-0 para os Noma Sério. Muito bem jogado. Klipp ali a meter a Rwanda. Muito bem jogado. Pá. Foi... Pá. Foi uma boa entrada. Foi um bom fake. Principalmente ali do Mike. Ali na zona da Rampa. Foi muito bem jogado. Mas os Noma Sério levam a melhor. Klipp agora com uma grande double kill aqui. Está a acabar. Foi muito bem jogado. E agora vão... Um Echo. Exatamente. Vão um Echo. Com ali uma Deagle. E 4P... E 3P250. O Mike com a Glock decide não comprar nada. Bomba no Mike. Eles parecem estar a puxar na zona do B. Exatamente. Eles a abriu. Dex ganha a informação que eles vão puxar no B. Mas não puxaram a ficar-se para ali. Drosser consegue baixar Andu. Muito bem jogado. Agora Drosser faz a double kill. E fora aqui na zona do B. Dex ajuda ali o Drosser. Consegue levar a Rhinx ali na zona do B. E agora temos os dois jogadores no Palace. No Palace. Na casa. Peço desculpa. Mazu consegue levar a Mike. Mazu puxa e leva a Galo. 5-0 para os Noma Sério. E vamos ter agora. By-Round do Skate Pay. Vão ter um By-Round seguro. Completamente seguro. Conseguem comprar tudo. Todos os jogadores. E... Vai ser exiguto no app. Pelo que estou a ver. Exatamente. Um jogador a segurar o push. E vai K-Smokes. Eles devem ter combinado um tempo para mandar as smokes. Por exemplo 1 minuto e 20. 1 minuto e 10. Eles... Pá. Eles combinaram entre eles. Possivelmente. Clip. Vai ver aqui o meio. Não se encontrar lá ninguém. Fora guardar o seu spam aqui para o último format. Vai meter ali uma flash tabelada ali na zona do Under Palace. Será que vai checar alguém? Não tem ninguém ali. Mazu a tentar furar a smoke pelo Palace. Eles metem a spam mas não puxam. Já está fora. Consegue levar fairy. Agora eles vão puxar a fazer meu bombsite. Tem ali gente. No... Esqueci o nome do spot. Mas ele está de fora. Faz ali a triple kill. Mazu. Mazu. Mata. Mata Shandou. Morre para Mike. Mas Drozen dá a trade. E leva Mike. Muito bem jogado. Deu-me uma branca naquele spot agora. Não. Numa sério. 6-0 depois numa sério. E eles agora boom by round do scan de pé. Porque tem... Tem bonus económico. Exatamente força. O RNX com uma AWP. Optam pelo setup top. Agora ali. O RNX. O resto com... Com AKPAS. E ele ganha ali informação. O Mazu. Que eles estão no meio. E ele estava flashado mas eles não o viram. Muito bem jogado para o Mazu. Agora ali o RNX está à espera de um push. E Shandou leva clip ali na zona do meio. Muito bem jogado. Temos ali o Mike. Na zona do... Da rampa. Entretanto Dex leva fair. E o Mazu consegue baixando. Consegue dar na trida. Interessante forma. Consegue se mostrar. E falha o spray. E morre para Mike. Entretanto Dex puxa e leva RNX. Muito bem jogado. OP. Já não está em RNX. Mazu conseguiu matar. 3 para 1. Vantagem para os Numa sério. E o skate de pé só com um jogador livre. Um jogador vivo. Aliás. E em muitos bons lençóis. Muitos bons lençóis. Ele entretanto encontra-se aqui na zona do CT. Mete uma flash para a zona do connector. Mas a bomba está dropada. Está no connector. Exatamente. Ele provavelmente irá pela jungle. Não há muito a dizer. Dex aqui. A esperar um push dele ali da rampa. Mas não o vai encontrar. Ele encontra-se ali na zona da cozinha. E ele vai pelo B. Vai optar a ir pelo short. Dá ali um tiro-renda. Entendi. E ele já está ali no B. O... O Mike. O Mike encontra-se aqui. Ele vai ver o... Exatamente. Ele B1. Tem agora a Lidrosan na zona do... Na zona da ladder. Mas morre. Trozen. Consegue levá-lo. Consegue levar o Mike Trozen. 7-0 para os Numa sério. Skate de pé. Não estou a conseguir fazer muito. Devem ir... By-round. Exatamente. By-round. Para os Skate de pé outra vez. Enquanto tiverem bónus económico. É by-round. Se lixe. Entre aspas. Agora o Klipp. Vai tentar matar aqui um. Ah. Quase que lhe acerta Klipp. Nem deu para perceber se disparou. Mas disparou quase que lhe acertava. Que ele tirou a mira. Depois agora Mazu já está a 19 de vida. 43 para 12. Feira e consegue lá Mazu. Rallon ali na zona da cadeira. Ele tem ali o jogador a puxar. Pela zona do underpass. Xandou. E agora entra fora. Consegue. Consegue reestabilizar. O... A vantagem numérica. Não tem vantagem. 4 para 4. Agora Rallon morre para Trozen. Cai para Trozen. Agora Klipp. Tem informação que eles estão ali no underpass. No underpass. Aliás. Klipp se picasse. Consegue levar um. Penso. Agora Drozen consegue meter aqui uma flash para Zanou de baixo. Dex. Entretanto consegue baixar a mão. Fora. Vai levar agora aquele fire. Grande bala de fora. Resta nos arranx. Que vai cair para Drozen. Muito bem jogado. 8-0 para os Numa Série. E... Não há muito a dizer. Isto... O Skypad tem que jogar mais juntos. Tem... Não podem optar por... Por ir dois para um lado. Um para o outro. E outros dois para o outro. Não. Eles são terroristas. Eles têm que jogar juntos. Estão a ver que não dá para jogar separado. Eles têm que buscar um consenso. E jogar juntos. Podem também utilizar um pause. Um pause tático. Para ver. O que é que irão fazer. Mas entretanto. Ali o Halon puxou. Puxou de uma... Buscout. Eu vou fazer aqui exatamente. Dex. A levar ali a Fairy. Eles agora ali a puxar na zona do B. Ele sabe que já caiu um. Já andou ali a puxar para a zona da carrinha. Ele já ouviu o Dex. Agora Dex consegue levar a Ren no X. A Ren no X morre. Dex leva dois. Mike. Dá trade. Leva Dex. Mas fora. Consegue levar ali o Mike. E... Sai um beef. Sai um beef à mesa 5. Um beef de Halon. E agora. Eles têm. B-round garantida. Como é que é. O skate de pé. Têm B-round garantida. E já não vão apostar na AW na Ren no X. Vão apostar na AW no Halon. Provavelmente não está nos seus dias. Provavelmente não se está a sentir confortável. É. São coisas normais. Klipp a tentar um furo aqui pela smoke. Eles já sabem que estão ali os jogadores no meio. Eles estão a apostar muito no meio Halon. Entretanto consegue levar Klipp. Muito bem jogado. Agora a Ren X está aqui a esperar o push. Do underpass. Eles não sabem que tem ali o Drosser no underpass. E será muito fundamental. Olha Xandou aqui. E entretanto consegue ganhar a formação. Fora que está ali um jogador. Na zona do Palace. Fora será muito importante. Ali Mazu também. Não cola a bala. Não cola a bala. Em Mazu. Ali Xandou. Entretanto fera. E consegue levar a Drosser. Está a trade. Ele é a Ren X. Agora Halon consegue levar a Drosser. Muito bem jogado. 3 para 2. Vantagem para o Shred. Pegue. Mazu consegue levar a Ferry. Muito bem jogado. Dex e Mazu. Estão os dois vips. Tem aqui um jogador no meio. Entretanto Xandou consegue levar a Mazu. E 2 para 1. Dex terá que fazer aqui um clutch. Entretanto Xandou aqui na. Que bom o site do A. Dex vai recuar exatamente para o meio. Vai tentar ganhar a formação. Está alguém no meio. Já viu que não está. E vai recuar para. Para o CT. Bom game sense. Bom game sense. Vai que flash no CT. Vai ficar todo bravo. E ele vai puxar. Portanto. Flash acabou. Dex já ganhou a formação. Está no jogador. Dex já ganhou a formação. Que a bomba está a ser plantada. Foi plantada a bomba. E cai. Dex para galão. Novo 1. Primeira ronda de skatepé. Muito bem. Foi bem jogado. Mas. Foi uma ronda. Assim assim. Porque. De repente. Tiveram sorte de meter esta ronda. Não jogaram assim tão juntos. Ainda foram jogar mais separados. Conseguiram meter a ronda. Muito bem. Mas. Tiveram lá uma sorte. Eles têm que jogar mais juntos. Se eles começarem a jogar mais juntos. Conseguem meter mais rondas. Conseguem. Matar mais. Conseguem fazer mais danos. Eclómbico. Agora Halon está. 17 de vida. Entretanto. A RNX consegue levar Dex. Muito bem jogado. E a bomba está no B. Para Mike. Vai tentar ganhar informação ali do conector. Não vê ninguém. Xandone não tem informação. Não está ali fora. Xandone consegue ver Mazu. Mazu leva com os tiros. E Mazu fica ali o santa de HP com a neve. Fora. Para ali na zona do ar. Cai. Fere para Mazu. Temos Halon. 17 de vida. E Xandone 42. Entretanto. Mike consegue levar a Drosser. Na zona do B. Bomba vai ser plantada. E agora Mike aqui a segurar a zona do short. Está 4 para 3. E a RNX sabe que já tem ali o Gilda na casa. A RNX consegue levar 1. A RNX consegue matar 2 aliás. O EZ deixá-la pouco de vida. Mas não. E fora. Será que vai tentar? E exatamente. Cai fora para Galon. Esta ronda sim. Foi muito bem jogada. Jogaram todos juntos. Caíram no B todos juntos. Conseguiram meter a ronda. Muito bem jogado. 9-2. Numa série. Ainda assim em vantagem por 7 rondas. Bastante ainda. E vai cair. A clássica smoke. Na rampa. Exatamente. Cai flash. E entretanto Clip consegue levar a lona ao meio. Consegue tirar a W. Mas entretanto Ferry foi lá apanhá-la. Mas vantagem na América para o jogo a sério. Que tem 5 sobre 4. 5 jogadores. Entretanto Dex consegue levar a NHG. Uma azul. Leva o Mike. Ali para Xandong. Dá uma grande entrada. Ali na zona do lado. Consegue levar fora. Mas tem ali um jogador ali em cima. Consegue levar a Mazu. Muito bem jogado. Faz ali double kill. Agora está uns 3 para 2. Xandong a 4 de vida. Será muito difícil para os Caipers meter a ronda. Mas entretanto Ferry com uma grande kill no meio. Eles têm a noção que... Dex consegue levar a Ferry. Eles têm a noção que Xandong pode ir pelo CTA e Clip. Ali à espera. Clip. Ah ia falhar a bala. Eles já têm a informação que ele está ali no CT. Eles vão puxar. Sai flash ali para a zona da jungle. Mete em cima o Clip. Clip é segurar aqui as costas do Dex. Muito bem jogado. Dex possivelmente vai puxar. Exatamente. Dex vai puxar e vai apanhar ali o... Exatamente. Não consegue levar a Dex. Clip tem que encaixar esta bala. Grande bala de Clip. Encaixar. Muito bem. Dez rondas para os nomes a sério. Dez a dois. Caem de pé em desvantagem. Excelente. 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 Ali o Clip. Encaixar as balas. Encaixou a primeira bala. No meio. Conseguiu deixar em desvantagem numérica. Ferry com o skate de pé. A levar Halon. A levar o hopper. Do skate de pé. E tiveram que optar em que o Ferry apanhou a hop. E agora dropou a Halon. Está bem jogado. Mesmo assim. Drozen. Não troca de armas. Joga ali com a sua MP. Entretado. Fora. Puxa ali na zona do Palace. Consegue apanhar a Shandon. Agora temos ali o jogador na zona da rampa. Ferry consegue o Backlip. Fora. Está a 40 da Kp. Mike vai tentando entrar ali na zona do Bombsite. Fora ainda. Continua a puxar a Palace. Entretado. Ferry consegue levar uma azul. Muito bem jogado. Agora a Rx vai apanhar a Drozen de costas. Drozen não está a contar. Não. Mas Ferry consegue levar primeiro a Drozen. Muito bem jogado. Focado para dois. Tem Dex e fora. Vivos. Dex com a sua up. Fora. Temos a M4 no fora. Será que vai encaixar esta bala a Dex? Dex. E linkais bem a bala. Agora fora. Checa ali o jogador. Consegue levar a Mike. Muito bem jogado. Fora. Dar um excelente headshot ali no Mike. De dois para dois. Mesmo assim vantagem para o skate de pé. Porque encontra-se ali a lua da HP. Os dois jogadores do nome a sério. Fora. Roda para o Palácio. Terá mais vantagem jogar no Palácio. Tem mais ângulo. E pode esperar um plant. Para picar e para matar. Será que Dex vai encaixar esta bala aqui? Não. Não. Nem o viu. Dex nem o viu. Agora fora. Encaixa a bala. Mas Halon encaixa seguida. Bala em fora. E ele vai plantar a bomba Halon escondida. Muito bem jogado. Dex não vai conseguir ver. Só se ele for para a rampa. Será que vai para a rampa? Não. Mete smoke na CT. Vai picar. Ah. Muito bem jogado. Halon vai meter a Rwanda. Dez a três. Não é uma série em vantagem. É muita vantagem mesmo. Dez a três. Não é uma série em vantagem. Tem. Pá. Tem margem de erro. Tem muita. Sem dúvida. eles a forçar. Klipp ali com uma famas. O resto com colete. Tem ali uma smoke numa azul. Duas flash na dano no Klipp. Drozan. Drozan cai para Ferry. Agora Shandong ali. Fora cai para Mike. Muito bem jogado. E agora temos a Rnx a dar um tipo de lurk ali na zona do meio. Mike consegue levar uma azul. Grande headshot. Agora temos ali Klipp na zona do jungle. Consegue levar a Ferry. E Shandong da Atrade leva Klipp. Reste nos Dex. Que está. No short. Não. Não. Está na ladder aliás. Está na ladder. E vai levar a Rnx. Não. Ou Rnx é que vai levar a ele. Exatamente. A Rnx leva. Dex. E 10 a 4. Após uma série. Ainda é vantagem. Força. Voltam a forçar. Estão a jogar muito disparado do skatepé. Estão a jogar 2 a 2. Mas eles já viram que não conseguem jogar 2 a 2. Eu optava por jogar todos juntos. Entrar todos juntos no meu website. Mike é que ia segurar o push do skatepé. Entretanto é que está uma grande vala em Rnx. Muito bem jogado. Temos ali um jogador nas escadas. Que é o Klipp. Temos mais 1 na Firebox. Cai mola para a Firebox. Cai granada para a Firebox. Fora. Dá uma grande vala em Mike. Klipp. Ali a ajudar. Agora Xandouf cai para fora. E Klipp. Consegue debarrá-lo. Muito bem. Excelente. Excelente force. Excelente force. Só de pistols. Conseguem ter a ronda. E conseguem ficar os 5 vivos. Ones a 4. Numa série. Em vantagem. Muito bem jogado. Resumo desta primeira parte. Klipp encaixar umas excelentes balas. Tem ali 7 kills. A parte delas são. São muito bem encaixadas. Mas outros. Andex e Fora. A jogar excelentemente bem. Estão a jogar muito bem. A jogar recuados. A espera do push deles. Ou a espera de. Do spam deles. Que eles gastem o spam. E. Não gastam logo o spam. No início da ronda. Só um ou dois jogadores. Metem algum spam. No início da ronda. Mas fora. Principalmente. Guardam spam. Até ao final da ronda. E entretanto. Vamos começar agora. A segunda parte. Os Klipp. De pé. Não tenho muito por onde falar. Não. Simplesmente. Não estão a ter hipótese. Porque estão. Os Klipp. Estão a jogar bastante bem. Mas. Os Klipp. Também estão a fazer umas boas trades. Não estão a conseguir encaixar rondas. Têm que jogar mais juntos. Mas. Eles têm que entender isso. E agora. Vão jogar na CT. Pode ser um comeback. Pode não ser. Vamos lá ver o que é que o jogo nos vai dar. Portanto. Temos aqui o jogo a sério. No palácio. Bomba na rampa. O jogador na rampa a ajudar a bomba. E dois jogadores ali no B. Do Sky de pé. E dois jogadores no CT. Muito bem jogado. Dois jogadores no CT. E eles vão andar por completo o bombsite. E eles lá viram. Cai um. Cai Klipp. Lá de cima. Ferry consegue. Levar uma azul. Grande. Encaixa ali a bala. Agora vai lá puxar. Ferry consegue lá fora. Fora ficar. Alô da HP. Aqueles dois jogadores no CT. Alô da HP. Agora. Três de vídeo. Puxa. Drozen. Drozen fez-se matar completamente. Fez suicídio. Agora Mike. Leva o Drozen. E temos um jogador no Palace. Entretanto. RNX leva Klipp. O último jogador encontra-se no Palace. Eles não sabem. Já não vai puxar. Agora Dex está aqui. Ele não consegue ver a bomba. Foi muito mal plantado. Está um jogador ali. E ele consegue levar a Dex. Dex consegue levar o RNX. Muito bem jogado. E Dex. Eles não vão puxar para Dex. Dex. Não guarda nada. Né. Ele não tem nada para guardar. Mas ainda fica vivo. 11 a 5. Caio de pé. Metem a pistol round. E atenção. Que neste eco. Cus. Numa série vão dar. Eles a nos surpreenderam. Há pouco. Há pouco foram só de pistas. Eles iam meter uma Rwanda. E ficaram 5 beats. Foi bastante bom. Eles vão puxar o B. Penso. Ele está a tentar ganhar informação. Ali o Shando. Ele tem ali 4 jogadores. E tem um fora ali. Ele não salta mais uma vez. Que timing. Ele não saltou. Eles estão a puxar agora a zona do B. Ele mete molo. Não pode passar ali um jogador dos... O fora não pode passar. Porque está a lua de HP. Shandong. Consegue levar 2 Mike. Leva a Drossen. O fora encontrou-se aqui no underpants. O Marzo encontrou-se lá em cima. Ronda para o esquerdo pé. Muito bem jogado. O fora ali a 16 da HP. Com uma Glock. Não irá conseguir fazer nada. Obviamente. E ele está na casa ainda. Encontrou-se na casa. Ainda não conseguiram matar. Ele vai puxando em NN. Vai fora. Tenta puxar. Mas acaba por morrer. Muito bem jogado. Eles querem defender-o bastante bem. Na hora do push caíram molo. Eles guardaram spam. Jogaram muito bem. Agora vão dar. Um by-round dos NOM a sério. 1-6. Vantagem para os NOM a sério ainda. E muito pouco spam. Os NOM a sério. Muito pouco spam. Cai molo. Lá para cima para o meio. Klipp já ganhou. Ali a zona do... Das caixas. Consegue deixar um... O Shandong a 79 da HP. E eles se eles quiserem fazer um execute não vão conseguir. Eles vão ter que entrar rápido para um bonsite. Eles vão ter muito spam. Eles vão ter por onde pegar. Eles têm que jogar à base do aim. E das stretch. Iiii. Mazuh tenta matar ali. Uma não consegue. Ele estava ali a sprayer na zona da madeira. Mas não conseguiu. Mazuh fica ali flashado. Prontamente flashado. Já estamos fora ali na zona do ladder. Consegue cair para Mike. Agora o Shandong já pode... Já pode ganhar a formação. E eu não vi o clipe. Não viu na janela. Fora. Consegue levar galão. Dex. Consegue chubar ali. Consegue levar o Shandong ali. Com aquele... Com aquele boost. Dex. Faz a double kill. 4 para 2. Mike a 5 da HP. Isto é muito perigoso. E agora eles vão apostar no bom site a ver. Fora. Fora. Ali. Fora. Não consegue levar Mike. Eu ia dizer que fora se estava a dirigir para a cozinha. E então... E ele encontra outro jogador. Ali no... No CT. E level. Muito bem jogado. 12ª ronda pós-nome a sério. 2 a 6. Vantagem dos nome a sério. E temos Mike com 14 kills. Nos... Nos cair de pé. RNX com 9. Ferry com 9. 7 para Halon. E Shandong com 8. Na equipa dos nome a sério. Temos Dex com 17. Massu com 16. Fora com 16. 14 padroso. Inequilibro com 7. E penso que vai cair agora... Um... Um exit. Para o... Para o... Não. Está sozinho. Fora está sozinho. Vai tentar fazer a entry. E não. Está a recuar. Bom fake. Eles vão entrando. Na zona do... Na zona do B. Entra o Massu. Leva Mike. Depois de dar a trade ao seu amigo que morreu. Que foi Drossan. E eles já estão ali a ganhar aqui. E vai morrer o Massu. O Massu cai para Halon. Muito bem jogado. Agora Klipp está ali. Consegue. Klipp. 4 para 2. Dex. Consegue levar a férias. Dex. Faça a droga que ele consegue levar a RNX. Agora vem pelas costas. Último jogador. Shandong. Está ali a trade. Leva o FNX. Mas fora. Fora. Deixa ali a low HP. O jogador. Consegue levar. Consegue levar fora. Será que vai ser um clutch do fora? E não. Shandong com uma grande bala. Consegue levar fora. Muito bem jogado. Está de sétima ronda para o Sky de Pé. E. Muito bem jogado. Por parte do Sky de Pé. E por parte do Numa Série. Numa Série que fizeram um bom fake. Encontrando só um jogador do Sky de Pé no B. No site do B. Mas. Tiveram a ousar. Levaram ali com umas boas flashes. E. Acabou-lhes por condicionar aquela ronda. Fake aí para o Sky de Pé. Muito bem jogado. Drozen ali com uma Deagle. Dex com uma Galil. E o resto com a A K. E tem um bom spam. Exceto Dex. Que não tem spam nenhum. Caio nele. E eles vão optar por. Pelo bom site do A. Drozen com uma grande bala. Muito bem jogado. Agora Shandong vai cair. Vai conseguir levar a Drozen. Exatamente. Consegue levar a Drozen. E fica a 56 de HP. Dá TK para ali o jogador dele. Entretanto Ferry consegue dar clip. Na zona de lá fora leva Ferry. Muito bem jogado. 3 para 2. Bantagem para o Sky de Pé nesta ronda. Bantagem numérica. Cai flash para a zona da jungle. Ficam os dois flashados. Muito mal timing. Cai outra flash. Cai nade. Mas nade muito mal mandado. Mazuca. Uma grande bala para o Renx. Agora tens de estar fora. Tens de estar atento ao CT. Mas ele não me ouve. Fora. Consegue levar ali Mike. E consegue meter a ronda ainda. Muito bem jogado. 4 para 2. Fora faz ali double kill. E não morre nenhum neste 4 para 2. Muito bem jogado. Fora. Imazu a fazer ali. Entre aspas. Pá. Uma boa jogada. Não é entre aspas. Uma boa tactic team. Muito bem jogado. Não morreu nenhum. Conseguiram levar os 4. Muito bem jogado. Jogaram em equipa. E agora. Temos. Drossen com uma Mc10. Dex com uma Glock. Fora. Faz a double kill. E entra. Gantos. Entre os fregras. Fora. Agora é Renx. Consegue levar fora. Está atreito. Tongue em eco. Clip. Consegue colar uma bala. Deixou outra 2 da HP. Agora vem. Drossen vai levar. Drossen leva. Exatamente. Xandon. E Drossen faz a double kill. Leve a Renx. Que é Tor 7. Vantagem pós nome a sério. Muito bem jogado. Fora ali. Fazer aqueles entre kills. E vai round pós kite pack. Vão de 5 famas. Interessante. Interessante. 5 famas. Clip. Provavelmente picar ao meio. Vamos ver. Clip é picar ao meio. Exatamente. Vai picar ao meio. E quase tinha caixa aquela bala. Ele não sabe que tem ali um jogador a puxar. Ele checa. Ele falha a bala. E ralou. Consegue levar. Clip. E ralou. Vai cair para fora. Grande trade do fora. Fora a jogar bastante bem. Bastante bem bem. Agora se andou ali vai morrer. Exatamente. Morre ali para fora. Naquela moda ao top. Dex tenta entrar com os seus companheiros. Cai para a feira. Agora vai dar atleta. Masu lá trade. Com acesso de Dex. Agora Mike no meio. Consegue levar fora. E a bomba encontra-se no A. Exatamente. A bomba vai ser plantada. O jogador na rampa já. E a Renx já desta campeã. Masu consegue levar a Renx. Drozen. Está ali no Tetris. Tem informação que está lá um jogador. Mas Masu consegue finalizar esta ronda. 15 rondas para nós numa série. 15 de sete. Os caio de pé em desvantagem. E muitos bons lençóis. Vão ter que forçar. E não vão ter muito por onde forçar. Não tem lá excelente economia. Provavelmente acabará já aqui o jogo. Tem ali um force. Um... Um force. Não posso ser nada sobre o force. Tem ali duas flashs. Três flashs. Uma mola. Entra dando fera. E consegue tomar mais um fera. E faz a double kill fora. E dá a trade. Drozen. Leva a Ferry. Muito bem jogado. Ralou aqui com um excelente flash. Que o deixou todo flashado. Entretanto. Fora tentar ali a kill na zona da jungle. Entretanto já não dá uma grande vale. Em... Em Drozen. E fora. Consegue levar ali um. Já chegou o segundo. Agora Kilipe tem que gostar. Fora. Já chegou. Fora. E cai fora. Agora Kilipe está sozinho ali num... 1 para 1. Agora Kilipe com uma grande bala. Muito bem jogado Kilipe. A fechar assim o jogo. Numa série 16. Caio de PS7. Muito bem jogado. E os... E os... E os... E os... Ai falta o mundo. Os jogo a sério. Afim. Conseguem levar assim este... Conseguem levar assim este mapa. Foi um excelente mapa. Jogaram bem fora. Teve a jogar muito bem Kilipe. Engraixaram muitas boas balas. Entretanto. Foi bem jogado. 16-7. Os Kai de Pé também não tiveram muito por onde lhe pegar. Tinham... Tinham que jogar mais juntos a terrorista. O que lhes condicionou a... A... A contra-terrorista. Voltámos já para o próximo jogo. Viemos já de um excelente jogo. Vamos ter outro excelente jogo a seguir. Por isso... Até já pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.